Segue a cobertura da Exper, estamos aqui na gestora que a gente se sente em casa, que é a Dália Capital. A gente tem muitos amigos aqui dentro e para quem acompanha o Stock Pickers também sabe que grandes dos nossos episódios mais emblemáticos foram feitos com pessoas da Dália. Então a gente está aqui hoje e a gente vai invadir o stand para falar com algumas das mentes brilhantes por trás dessa gestora que a gente tanto admira. Agora a gente está aqui com Irai e com o Zé e com o Henrique Stetter, que também é da Dália. Tudo bem? Saudade de você do Stock Pickers. Mas é o seguinte, eu queria começar com vocês uma pergunta mais ampla no começo. Como é que vocês estão olhando para o Brasil nesse momento? Brasil? Cara, o Brasil é o tema do nosso stand aqui, o Brasil é uma ilha do tesouro. Por quê? Já explica. A gente acha que no mercado financeiro, de forma geral, o Brasil recebe muitas críticas. Algumas delas são justas e algumas são um pouco exageradas, mas um negócio que ninguém fala é do equilíbrio das coisas boas que também tem no Brasil. Quando você para e olha, o Brasil tem uma série de coisas que são únicas e especiais. Uma delas é a floresta amazônica, que tem toda, além da biodiversidade, tem um negócio de crédito de carbono, que daqui para frente, de uma forma que o mundo está se desenvolvendo, em particular, o gringo vai dar um valor muito grande para isso. Uma outra coisa que vale a pena chamar atenção é o potencial de energia verde, seja através de energia eólica. Os ventos alíseos ali da região nordeste são os melhores ventos para fazer energia eólica do mundo. Quando vocês vão lá para Fortaleza, para... Cumbuco. Cumbuco. É, lá eu peguei um vento agressivo. Aonde? Cumbuco. Você foi para Cumbuco? Já fui. Aqueles catavento que tu viu lá é o melhor vento do mundo, sabia, Sté? É, estou sabendo. Então, esse negócio é uma porrada. E dá para se tocar ou não dá? É difícil de fazer essa parte aí. O Elon Musk está trabalhando nisso aí, mas precisa evoluir, né? Outra coisa que vale a pena chamar atenção é energia elétrica. Aqui, boa parte da matriz é energética, é com hidrelétricas. Eu aprendi um negócio nessa Expert, é que por causa do Aquífero Guarani, eu ainda não testei para ver se é isso mesmo, mas eu acredito no que me falaram. Esse negócio ajuda a entender por que a matriz energética é tão limpa e como é que foi feito um negócio incrível que é pouco comentado. O milagre do desenvolvimento agrícola no Cerrado. Esse negócio de que o Brasil é uma fazendinha e que ajuda a alimentar o mundo não era assim até o início dos anos 2000. Tudo isso aconteceu nos últimos 20 anos com a expansão agrícola pelo Cerrado e muito disso veio com talento, pesquisa e trabalho da Embrapa e parte dessa água que tem abundância aqui no Brasil. Isso ajuda... Isso é um vento de caldo que é muito positivo. E uma outra coisa que vale a pena chamar atenção é o pré-sal. Hoje o Brasil, se ele fosse um membro da OPEP, ele seria o terceiro maior produtor. O Brasil hoje produz a mesma quantidade de barris por dia que o Emirado dos Árabes Unidos. Isso é um negócio bizarro. Como é que isso aconteceu? Aquela história de que quando descobriram o pré-sal, o Brasil um dia ia explodir de produzir, o futuro chegou. Nos próximos cinco anos, o ramp-up do pré-sal vai aumentar a produção de barris por dia de 3 milhões para 5 milhões e meio de barris. O Brasil estaria ultrapassando o Iraque. E esse negócio, além de virar reservas internacionais, dólares, esse tipo de coisa, ele é tão relevante e tão relevante que ele ajuda o fiscal. Então... Falei pra burro, né? Deixa eu jogar uma pro Irai. Eu tenho uma que eu tô bem curioso aqui do meu lado, que é a seguinte. Ao longo dessa Expert, eu escutei algumas pessoas também muito reticentes com algumas commodities. E a principal delas é o minério de ferro. O pessoal tá um pouco sem entender o porquê. O minério tá no patamar atual. Dada a condição econômica, a atividade enfraquecida, acho que seria a forma mais correta de expressar o momento lá na China. Bom, vamos lá. Esse negócio de minério de ferro é muito difícil de dizer exatamente o que vai acontecer. Mas acho que tem algumas coisas que são bastante importantes. Se algum de vocês tivesse me perguntado um tempo atrás, falado assim, olha, a produção de vendas de casas na China vai cair 30% de um ano, depois do ano seguinte vai cair mais 30%. Onde que vai estar o minério de ferro? Eu ia falar, porra, tranquilamente vai estar aí perto de 70 dólares. E o que a gente tá vendo hoje é que mesmo com essas quedas, o volume de vendas de casas na China, minério de ferro tá mais perto de 110, 115. E a pergunta que a gente tem que se fazer é, pô, então o que será que tá acontecendo? A primeira delas é que quando a gente fala sobre China, o sentimento parece estar negativo demais. Tem muita coisa ruim na China, sim, mas tem algumas coisas que a economia tá ok. Você falar hoje em dia que tem uma economia do mundo que cresce aí perto de 5% ao ano, na verdade, do jeito que a gente tá vivendo, é bom pra caramba. Não é um negócio que é tão ruim assim. A segunda coisa é que tem o custo de produção de minério de ferro no mundo, ele tá subindo muito. Então, hoje, a Vale na China consegue entregar o minério aí perto de 55, 60 dólares, que, pô, alguns anos atrás era o número mais perto de 20 ou 30. Se o custo tá subindo pra Vale, imagina pro resto da galera. Então, pô, o custo marginal de produção de minério de ferro tá mais perto aí dos 100 dólares. E aí tem um terceiro fator, que acho que o negócio tá acontecendo mais recentemente, etc., que é, pô, ao longo do último mês, mais ou menos, quase que todos os dias, né, Zé, tem alguma notícia de estímulo na China, que a gente acha que eventualmente vão ter um efeito aí no mercado de casas na China e na economia como um todo. Então, assim, é um cenário de que, putz, talvez não tivesse tão ruim quanto as pessoas estavam imaginando. Você tem uma estrutura de custos que hoje tá muito mais alta e tem estímulo acontecendo na China, assim, é pensar que o minério de ferro pode ficar aí nesse patamar aí de 60 e pouco, 120 dólares, pra gente, parece ser bastante razoável. Agora, você podia jogar uma de bolsa pro Zé, hein? Com certeza. A gente falou sobre o que você tá enxergando pro Brasil. A sua percepção, ela é otimista, né, olhando pra médio e longo prazo nesse sentido, dadas as condições naturais e o que a gente tem feito. Só que, pra bolsa, sempre tem pessoas preocupadas com as questões fiscais, mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado dizendo que o corte de juros vai poder trazer uma percepção, pelo menos por hora, de curto prazo, melhor pro nosso mercado. Qual que é a sua visão? A questão fiscal, de fato, preocupa, Steter, e a gente tem que monitorar. Uma coisa que chama atenção é que o arca-bolso fiscal foi aprovado recentemente e, apesar de não ser o ideal, o Brasil tira nota 6 e ele não explode com esse arca-bolso em pé. É pouco comentado quanto o PIB tá crescendo recentemente. Todo mundo, no início desse ano, tava falando que o PIB no Brasil ia crescer meio. No momento, os economistas estão falando de 3%. Isso é importante porque, se cresce 3% agora, tem um carrego pro ano que vem que aí já vai crescer, sei lá, mais 2%, talvez, só por causa disso. E esse fenômeno vem se repetindo nos últimos anos. Todo ano, os economistas começam com uma perspectiva de crescimento do PIB baixa e, termina o ano, acaba surpreendendo positivamente. A pergunta boa de se fazer é, quando você tem tantas revisões de PIB pra cima por um período tão longo, o que acontece de diferente? A gente acha que, quando as pessoas veem as reformas sendo aprovadas, muitas vezes elas esperam que os impactos sejam imediatos. Não são. É muito difícil de calcular, principalmente num país que é grande e complexo que nem o Brasil. O que a gente acha que tá vendo agora é o reflexo das reformas que foram aprovadas como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a lei do gás, a lei do saneamento, um monte de reformas infraconstitucionais que foram aprovadas nos últimos anos. Esse negócio demora um pouco de tempo pra maturar, principalmente dentro das circunstâncias de mundo que a gente viveu recentemente. As pessoas esquecem. Teve uma pandemia, uma guerra e uma seca, num período de dois anos. Esse período é um dos piores períodos pra investimento da história recente do mundo. Só dessas três coisas irem embora e parar de acontecer, um monte de coisa que tava ali submersa, embaixo das três pragas do Egito, elas começam a aparecer. Então, o fiscal preocupa, tem que ser monitorado? Tem. O arcabouço fiscal, a gente avalia ele como sendo um negócio de nota 6. E, falando um negócio que é pouco comentado, o PIB segue e, de novo, mais uma vez, esse ano não é diferente, surpreendendo positivamente. O desemprego no Brasil hoje tá no nível mais baixo dos últimos 15 anos. Tem um estudo interessante que alguns economistas que dedicam a vida a isso, divulgaram recentemente. A taxa de desemprego neutra do Brasil, ela caiu de 8,5% pra aproximadamente 7,5%. Esse talvez tenha sido o relatório mais legal que a gente leu nos últimos 15 dias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o PIB do Brasil pode ser maior e que a taxa de juros terminal do Selic, daqui a um determinado tempo, vai ser menor do que as pessoas acham que ela poderia ser. Agora eu tenho uma pergunta um pouquinho diferente pra fazer. Vou sair do mercado. Uma das coisas mais famosas da Dália Capital são as cartas. E nós estamos aqui com uma das pessoas mais importantes pra esse nome da carta. Eu, o Carteiros do Condado, que é um dos programas do Stock Pickers, eu usei uma terminologia pra dizer o que era a carta da Dália. Eu falei que era o bichinho de pé na festa de criança, aquele docinho, né? Que é aquele que acaba primeiro, né? Que é o mais divertido, o mais gostoso, entrega tudo, né? Eu queria saber, Iraia, uma coisa que eu nunca perguntei pra você. Como que é o processo criativo pra vocês chegarem... Porque até a inspiração pra esse painel aqui são as cartas, né? Como é que é o processo criativo pra você chegar nessas cartas? Pô, difícil essa daí, Colasio. Mas o que acontece é que quase todas as decisões que a gente tem na Dália é um processo de decisão colegiado. Então a gente fica sempre num brainstorming constante pra ter várias ideias diferentes. Seja por conta dos investimentos, seja por conta das coisas que a gente coloca na Dália. Então, pô, o processo de criação aqui, ele vem de lugares diferentes, né? Então, sei lá, desde a teoria do milkshake foi o negócio que o Zé trouxe. A história do plano infalível foi uma coisa que a Sarah trouxe. O sorriso do dólar foi uma coisa que o Leal trouxe. Então a gente vai trazendo ideias diferentes e bolando isso daí e colocando na carta. E alguém tem que escrever, né? Então alguém tem que ter o trabalho de colocar esse negócio no papel. Eu falo assim, ó, se vira aí. Só vira o pezinho de lado. Eu não sei se você reparou, mas eu reparei. Olha só. Isso daqui é brilhante, hein? Isso aqui é brilhante. Isso aqui é branding. Isso é branding. Um trade que você está muito otimista para o momento atual, um que você não faria nem a pau. Qual que seria, Zé? A gente corta bolsa no Brasil. Depois de ter um período de muita cagada aleatória acontecendo no mundo e aqui também, a gente está... Parem para refletir. Esse é um negócio que é muito importante. O Roberto Campos, ele foi pego dentro de uma armadilha que é de incrivelmente difícil solução. O Roberto Campos não fazia chover. O Roberto Campos não controlava a guerra. O Roberto Campos não reabriu o porto na China que estava fechado por causa do Omicron. A única coisa que ele podia fazer é fazer um aperto monetário desesperado para tentar segurar o câmbio. Quando essas três coisas vão embora, a inflação começa a cair. A inflação hoje no Brasil está abaixo de 4%. A inflação no ano que vem, a expectativa é que seja 3,87%. Mesmo nos Estados Unidos, a inflação hoje está em 3,1%. Se a inflação cai, o que os bancos centrais começam a fazer? Eles cortam os juros. Perfeito. O Banco Central brasileiro começou a cortar os juros agora na primeira semana de agosto. Esse é um longo e grande processo de corte que no final do ano que vem, em dezembro do ano que vem, os juros vão estar em um nível muito, muito inferior do que está agora. Então, quando os juros caem, é bom para a Bolsa no Brasil de forma geral. Tem alguns setores que são mais beneficiados pela queda dos juros. A gente, na Dália, a gente está focando nesses setores mais no momento. Boa. Quer citar ou quer deixar por essas? Ah, a gente gosta de... A gente já falou algumas vezes, mas a gente segue gostando de Iguatemi. Iguatemi é muito barato, ele tem uma série de vantagens competitivas, se beneficia dos juros baixos. E com o passar do tempo, ele vai gerando outras coisas que adicionam valor ao business. Então, Iguatemi é uma. Você adicionaria outra? A gente tem várias teses lá que são muito interessantes. A gente gosta muito do setor de energia elétrica, por exemplo, que negocia uma taxa de retorno acima de 10% em termos reais. Tem algumas comodidades que a gente falou um pouco aqui. A gente gosta de petróleo, gosta de minério de ferro. Aí gosta muito do setor financeiro. Esse evento aqui, eu acho que é a maior prova disso. É, um dos papéis que é mais beneficiado pela queda dos juros acaba sendo aqui a própria XP. Você vê claramente na energia aqui, que quando o bear market começa a ir embora, a energia aqui sobe. Então, pô, você está pulsando. E qual que você não faria nem a pau agora, Zé? Ah, não dá para apostar contra o Brasil. Agora a gente acha muito difícil. O Benchimol, recentemente, ele falou um negócio que a gente concorda que acho que resume muito o que a gente está conversando aqui. O Benchimol, ele pegou e falou, quem apostar contra o Brasil vai perder. Eu acho que é isso que não dá para fazer nesse momento de jeito nenhum. Boa. Você queria citar algum que você não faria nem a pau ou você concorda com essa, Irai? Ah, concordo, né? Com o chefe tem que concordar. Boa, é isso aí. Esse é o Zé Rocha e o Irai, diretamente da Expert, aqui no estande da Dália. Valeu! Zé Rocha e o Irai